Tecnologia, inovação. Tudo para surpreender, ouvintes. A melhor programação está aqui. Ouça e viaje nesta onda. A partir de agora, pela Rádio e TV Pão da Vida, o programa Dialogando na Palavra. Um programa de debates teológicos para ampliar seus conhecimentos, levando até você as mais diversas correntes teológicas, as visões e pensamentos dos estudiosos da Bíblia. O que dizem os teólogos, os erúditos, os biblicistas de todos os tempos? Você vai aprender mais aqui na Rádio e TV Pão da Vida, no programa Dialogando na Palavra. Apresentação do pastor Henrique Jorge. Aleluia! Louvado seja o nome maravilhoso de Jesus. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Que maravilha! Nesta manhã de sábado, abençoada, cheia da presença de Deus. Hoje já são 2 de maio. Eita glória! Muita bênção do céu! Pastora Cida, a sua saudação aos nossos amados irmãos, pastora. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Um feliz sábado para todos os irmãos, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! É uma alegria muito grande estar com vocês. e podermos participar desse estudo, dessa reflexão, dessa palavra que Deus derrama no nosso coração. Queridos, bendito seja o nome do Senhor por causa da sua vida. Nós vamos orar ao Senhor nesse instante. Quero pedir a sua oração nesse momento. Vamos orar ao nosso Deus. Amado Deus e querido Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse fim de semana. Que o Senhor venha derramar tuas bênçãos. Venha liberar, Senhor, uma unção especial e poderosa sobre todos nós. Toda a nossa vida, todos os nossos familiares. Deus, em nome de Jesus, cada um dos queridos que estão conosco, seus familiares, venha com a tua unção e o teu poder. Derrama sobre eles a tua graça. Onde houver necessidade de cura, vem curar. Onde houver necessidade de libertação, venha libertar, Senhor. Deus, vem com poder, com grande glória e opera tremendamente, Senhor, sobre a vida de cada um dos teus filhos. Assim nós oramos e te glorificamos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém! Amém! Você aí, estava procurando uma rádio para louvar a Deus? Então você está na Rádio Certa. Rádio Pão da Vida. Jesus em primeiro lugar. Aleluia! Esse é o seu programa Dialogando na Palavra. Meditando, refletindo na voz de Deus. É tempo de conhecer. É tempo de conhecer. Vem conosco adorar o Senhor. Vem conosco bendizer o nome de Jesus. Aquele que é digno de toda honra e toda glória. Aleluia! É tempo de vencer. Nós queremos cumprimentar e saudar com a paz do Senhor Luiz Eduardo, a Cleônia Roseira. Aleluia! Esses amados irmãos estão chegando conosco. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Queridos e amados, amados do Senhor. Nós começamos o mês de maio e já iniciamos as nossas inscrições com a Escola Teológica Pão da Vida. Essa semana, a partir de segunda-feira, nós vamos começar a divulgar como você pode se inscrever na Escola Teológica Pão da Vida. As aulas já estão sendo gravadas, já estão sendo organizadas. As apostilas estão lindas, estão lindas, perfeitas. Uma capinha para você colecionar, para você guardar e estudar conosco a Palavra de Deus. O primeiro módulo vai ser Conhecendo a Bíblia. O pastor Gabriel Butler preparou aulas extraordinárias sobre a Palavra de Deus. É o módulo, a disciplina de Bibliologia, com o nome moderno, Conhecendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Aleluia! Você vai conhecer o que é um livro apócrifo, pseudoepígrafe. Vai conhecer como a Bíblia chegou até nós e como ela é a Palavra de Deus. Aleluia! O segundo módulo vai ser sobre Conhecendo a Deus. Conhecendo a Deus. Eu estarei ministrando essas aulas que a ciência, a disciplina e a teontologia. Conhecendo a Deus. Você não pode perder. Você precisa ser aluno da Escola Teológica Pão da Vida. Segunda-feira você já faz a sua inscrição. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Pastor da Cida, uma notícia boa aí. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. Nós vamos ouvir um louvor tremendo, fantástico, maravilhoso, que vai abençoar a sua vida. Aleluia! Não pare agora. Você chegou até aqui, você chegou até esse momento, você já enfrentou tantas lutas, não é verdade? Esse hino diz, não pare agora. Continue, porque a benção de Deus vem sobre a sua vida. Aleluia! Não pare agora na voz da grande adoradora, Kátia Silva. Você aí, estava procurando uma rádio para louvar a Deus? Então você está na Rádio Certa. Rádio Pão da Vida. Jesus em primeiro lugar. Como está a tua vida? O que te acabou, não te vejo sorrindo, o desgosto roubou, veja a realidade do teu sofrimento. Jesus hoje te chama, pois Ele te ama e quer te dar acalento. Então não pare agora, pois Cristo te chama pra te ajudar. A dor no teu peito e o teu sofrimento, Ele quer acabar. Ele é a paz que te falta, de braços abertos, está te chamar. Ele é o tom da vida e hoje tua alma, Ele quer saciar. Como me sinto hoje, que conheço a Jesus. Ele encheu minha vida, de poder e graça, me deu muita luz. Tu és inconfundível, meu querido Senhor. Eu andava a deriva, encontrei o amigo, que minha vida mudou. Então não pare agora, pois Cristo te chama pra te ajudar. A dor no teu peito e o teu sofrimento, Ele quer acabar. Ele é a paz que te falta, de braços abertos, está te chamar. Ele é o pão da vida e hoje tua alma, Ele quer saciar. Então não pare agora, pois Cristo te chama pra te ajudar. A dor no teu peito e o teu sofrimento, Ele quer acabar. Ele é a paz que te falta, de braços abertos, está te chamar. Ele é o pão da vida e hoje tua alma, Ele quer saciar. Ele é o pão da vida e hoje tua alma, Ele quer saciar. Ele é o pão da vida e hoje tua alma, Ele quer saciar. A riqueza da palavra de Deus. Louvado seja o nome poderoso de Jesus. Aleluia, esse sábado está diferente, esse sábado está maravilhoso na presença do Senhor. Deus tem coisas novas e especiais a fazer nas nossas vidas. Aleluia, essa semana nós passamos lá em nosso canal falando sobre sentido e propósito da vida. Eu tenho certeza que você, na presença de Deus, já descobriu a razão da sua existência, o significado da sua vida, que é adorar a Deus, bem dizer o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, compartilha esse programa aí agora, irmão. Nos canais das tuas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Chama agora aqueles queridos que você conhece da igreja, dos pastores. Vem pra cá dialogando na palavra, tem palavra de Deus pra você essa manhã. Palavra forte, abençoada pra sua vida. Amém, querido? Glória a Deus. Só pra que você compartilhe, pra que você dê o seu like, pra que você chame mais pessoas pra este programa abençoado. Nós vamos colocar esse louvor aqui, faz tempo que eu não toco ele aqui, no dialogando na palavra. Faz-me diferente. Clém de Omar Gonzaga, é a cara do dialogando na palavra. Aleluia. Muitos irmãos pediram esse hino, essa semana, dizendo, esse é aquele hino que o pastor Henrique Jorge gosta de colocar. Esse aqui. Faz-me diferente na voz de Clém de Omar Gonzaga, abençoando a sua vida no dialogando na palavra. Faz-me diferente, Clém de Omar Gonzaga, é Rádio TV Pão da Vida. Clém de Omar Gonzaga, é Rádio TV Pão da Vida. Faz-me um vaso novo em ti, Senhor. Faz-me receber de ti o teu amor. Faz-me um vaso novo em ti, Senhor. Faz-me receber de ti o teu amor. O teu espírito me coloca em mim. Ao fazer a Tua vontade Só Tu me soltas e me conheces Atende a minha oração, Senhor Eu quero estar sem a Tua vontade Renova-me, Senhor Faz-me diferente Faz-me, faz um novo em Ti, Senhor Faz-me receber de Ti o Teu amor Faz-me, faz um novo em Ti, Senhor Faz-me receber de Ti o Teu amor E renova em mim O Teu Espírito E coloca em mim Ao fazer a Tua vontade Só Tu me soltas e me conheces Atende a minha oração, Senhor Eu quero estar sem a Tua vontade Renova-me, Senhor Faz-me diferente Só Tu me soltas e me conheces Atende a minha oração, Senhor Só Tu me soltas e me conheces Atende a minha oração, Senhor Eu quero estar diante O Teu amor Renova-me, Senhor Faz-me, Senhor Faz-me diferente Você não me faz Faz-me diferente Você não me faz Você não me faz Faz-me diferente Tecnologia, inovação, tudo para surpreender ouvintes, a melhor programação está aqui, ouça e viaje nesta onda. Seja muito bem-vindo, esta é a Rádio TV Pão da Vida, trazendo até você mais uma programação especial do céu. Dialogando na Palavra, onde você aprende a Palavra de Deus com graça, com o são, os seus detalhes, os seus meandros especiais, que é riqueza para a nossa vida. Glória seja dada ao nome de Jesus. Vamos à Palavra de Deus, pastora Silvia. Palavra especial desta noite, para a glória do nome de Jesus. Queridos e amados, eu quero, nesta manhã especial, trazer uma reflexão e, ao mesmo tempo, um estudo da Palavra de Deus. A pastora Sida pode até nos ajudar com qualquer pergunta acerca dos dons espirituais. Nós vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler do verso 1 até o versículo 3. 1 Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 3. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Nós lemos até o versículo 7. A leitura é tão envolvente, tão tremenda, que a gente leu até o versículo 7. Eu quero, amados, falar com você sobre os dons espirituais. Dons espirituais que são tão importantes para a vida da igreja. O texto de Paulo começa em 1 Coríntios, capítulo 12, dizendo, Acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. A igreja de Corinto, você sabe, nós já falamos aqui algumas vezes, era a igreja que mais dons espirituais manifestava, possuía todos os dons, era uma igreja plena na manifestação dos dons espirituais. No entanto, havia muitas atitudes e comportamentos que fugiam, fugiam da vontade de Deus para a vida e a prática daquela igreja. E foi por isso que Paulo escreveu 1 Coríntios, capítulo 12. Até o capítulo 14, ele está trabalhando a questão dos dons espirituais. E ele diz, não quero que sejais ignorantes, é preciso conhecer os dons. É preciso saber o que o Espírito Santo quer fazer através dos dons espirituais. E ele continua dizendo, Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Antes, não conhecíamos a Deus, não tínhamos conhecimento das coisas espirituais. Éramos levados aos ídolos, éramos levados às crendices, às superstições. Eram dirigidos por tudo que aparecia e que tinha nome de espiritual, religioso. Mas hoje não. Hoje nós temos a Palavra de Deus. Hoje nós temos a revelação da Palavra de Deus e podemos aprender. Olha o que diz o verso 3. Eu quero vos fazer compreender uma coisa. Que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é maldito, é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não pelo Espírito Santo. Isso aqui é mais do que palavras precipitadas, frívolas, ditas, sem nenhuma reflexão. Paulo está falando de confissão, de declaração, de crenças declaradas, verbalizadas. Ninguém pode dizer que Jesus é maldito, ninguém pode dizer que Jesus errou, que Jesus foi derrotado, que Jesus se envolveu com a mulher samaritana, que Jesus foi quem criou Satanás. Ninguém pode inventar doutrinas heréticas erradas pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus não faz isso. Em João capítulo 16, Jesus disse, Ele virá para vos dirigir na verdade e Ele me glorificará. Então o Espírito de Deus em momento algum elabora doutrinas que conflita com a Palavra de Deus e que põe Jesus num contraponto, na contradição da Escritura Sagrada. E Paulo afirma e diz, ninguém pode dizer, confessar, declarar, crer que Jesus é o Senhor, se não pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo faz uma pessoa confessar, declarar e crer que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Se você é crente hoje, se você é convertido, se você glorifica a Deus, meu amado, pode ter certeza, é obra do Espírito Santo de Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser que o Espírito Santo traga. Ninguém se converte a não ser que seja pelo poder do Espírito Santo de Deus. E Paulo começa a falar sobre os dons, dizendo, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Você vai entrar numa igreja vivada, você vai entrar numa igreja despertada e vai ver diversidade de ministérios, de dons espirituais, de ações espirituais, mas é o mesmo Senhor, é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus, que opera tudo e em todos para uma manifestação útil, para um propósito de edificação. Eu quero deixar claro aqui e abrir esse parênteses para lhe dizer que o Espírito Santo, usando Paulo, ele está combatendo toda superstição, todo misticismo, toda crendice popular no meio do povo de Deus. Deus, Paulo está dizendo que há propósito naquilo que Deus faz, há uma utilidade naquilo que Deus faz. Deus não faz nada desassociado da sua vontade, do seu propósito, do seu plano para com a igreja do Senhor, amados. Deus, aleluia, nós precisamos entender isso, toda manifestação de dons, toda revelação, toda profecia, precisa ter propósito, precisa estar em linha, em harmonia com a palavra de Deus. Então, se prepare aí, porque essa manhã você vai aprender a discernir profecias que estão sendo lançadas para você, revelações que estão aparecendo por aí, através do conhecimento dos dons espirituais. No versículo 7 diz, o Espírito é dado a cada um, não é só a um, pastora Cida, é a cada um, todos os crentes podem ser usados pelo Espírito Santo, todos os crentes. Isso não é privilégio de uns, isso não é destinado apenas a uma classe de iluminados e espiritualizados, não. Se você ama Jesus, se você busca o Espírito Santo, Ele vai lhe dar dons, Ele vai lhe usar em dons. Porque no verso 7 diz, né, que a manifestação é dada a cada um para o que for útil. Vamos ver aqui os dons espirituais. Quais são os dons espirituais que nós encontramos em 1 Coríntios 12? São 9, são 9, são 9 dons. E a teologia pentecostal dividiu esses 9 dons em 3 grupos. Primeiro deles, os dons de inspiração. Os dons de inspiração. O que são os dons de inspiração? São dons que Deus te inspira. Deus te sopra uma mensagem. Deus te sopra uma inspiração para que você fale. São dons de locução, de falar. E que dons são esses? De inspiração. É o dom de falar em línguas. É o dom de interpretar as línguas. E é o dom de profetizar. São dons de inspiração. Inspiração é quando Deus te dá uma mensagem. É quando Deus coloca no seu coração, na sua mente, uma mensagem inspirada, revelada do Espírito Santo. E você fala. A inspiração é a autoridade do Espírito Santo para você falar. Vamos começar pelas línguas. Falar em línguas é inspiração. Falar em línguas é quando o Espírito Santo sopra em você. E você fala. Quando Ele te enche e aí transborda, você fala em línguas. E não é uma língua aprendida. Não é uma língua que você estuda. É uma língua inspirada pelo Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, versículo 5, diz que eles foram cheios. E começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. Não é conforme eles tinham aprendido. Não é conforme eles tinham estudado. É conforme o Espírito Santo lhes concedia. Lhes autorizava. Lhes inspirava que falassem. Em 1 Coríntios 14, não temos tempo para estudar a fundo. Mas em 1 Coríntios 14, diz que aquele que fala não sabe o que fala. O entendimento fica sem fruto. Mas a sua fé é edificada. É fortalecida. Então, meu amado, não pense que você está louco. Não pense que isso é coisa de outro mundo. Não pense que isso é bobagem. Não falar em língua sem saber o que está falando. Mas falar pela inspiração do Espírito Santo é obra de Deus. Edifica a sua fé. Edifica a sua espiritualidade. Aconteceu em Atos 2. Aconteceu em Atos 10. Aconteceu em Atos 19. E até os dias de hoje, até a volta de Jesus, acontecerá. Louvado seja Deus. falar em línguas. É uma obra do Espírito Santo. Mas, pastor, lá em Atos capítulo 2, as pessoas que estavam em volta, entendiam o que eles diziam. Sim. Ali Deus concedeu que os apóstolos falassem línguas dos homens. Línguas que os homens poderiam entender. Mas, em outros casos, as línguas eram ininteligíveis. Não dava para saber o que falava. E isso não deixava, isso não os impedia de falar. É por isso que 1 Tassalonicenses capítulo 5 diz, Não proibais o falar em línguas. 1 Coríntios 14 também diz, Não proibais falar em línguas. Permita. 1 Coríntios 14 orienta que se não houver interpretação, fale com você mesmo. Mas edifique a sua fé. Falar em línguas leva você a um nível de oração sobrenatural. Leva você a um nível de clamor e intercessão espiritual. Eu conheço grandes homens de Deus que passam horas falando em línguas, intercedendo e orando. Porque aquele que fala em línguas não entende, mas fala das grandezas de Deus. Exalta a Deus através de uma oração sobrenatural pela inspiração do Espírito Santo. Aleluia. Aí vem o segundo dom de interpretação, de inspiração, melhor dizendo, que está ali. Interpretação das línguas. Como é que é isso? Interpretar línguas é dom do Espírito Santo? Sim, existe esse dom. Porque se as línguas não são humanas aprendidas, a interpretação delas também tem que vir da mesma fonte. Não é verdade, pastor? Se as línguas não são idiomas humanos, inglês, italiano, espanhol, francês, americano, português, né? A interpretação também não pode vir de conhecimento humano. Precisa também vir da inspiração. Precisa vir do mover. Precisa vir da manifestação do Espírito Santo. E como acontece isso? Tem alguém falando línguas estranhas. O Espírito Santo pode mover alguém para entender aquelas línguas. E interpretá-las. E há algo interessante aqui, pastor Escida. Ao interpretar as línguas, essa interpretação de línguas pode ser apenas frases de magnificação, frases de adoração, frases de glorificação a Deus. Tipo, Ele está aqui, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele fez os céus e a terra, Ele abre os mares, pode ser a interpretação assim. Ele é um Deus para o qual não há limites, pode ser palavras de adoração e magnificação. Lá em Atos capítulo 2, as pessoas ouviam os apóstolos falando das grandezas de Deus. Da sua onipresença, onipotência, onisciência, espiritualidade, santidade e a sua absoluta fidelidade. Mas também a interpretação das línguas pode produzir uma profecia. Pode produzir uma mensagem para a igreja. Por quê? Se eu falo línguas e não tem interpretação, essas línguas é apenas para edificar a mim mesmo. Se há interpretação, é para edificar a igreja toda. E se é para edificar a igreja, é porque é uma mensagem para a igreja. Então está tudo em 1 Coríntios 14. Se eu falo em línguas e não há intérprete, eu devo falar comigo mesmo. E edificar a minha fé, porque o meu entendimento fica sem fruto, mas meu espírito é edificado. Ninguém está interpretando, a igreja também não vai entender. Mas se houver interpretação, haverá uma mensagem para a igreja glorificar, para a igreja ser edificada, para a igreja se alegrar, para a igreja ser impulsionada naquele momento de adoração e louvor. Aleluia! Cai por terra a ideia de que essas línguas são idiomas humanos, que esta interpretação é apenas de orações e glorificação e não é. A Bíblia diz que essas línguas não são idiomas meramente humanos. Pode acontecer dessas línguas serem idiomas humanos, mas não aprendidas. São línguas permitidas, concedidas, inspiradas pelo Espírito Santo. Aleluia! E a sua interpretação precisa vir da mesma fonte das línguas do Espírito Santo, da inspiração, da autoridade, da concessão do Espírito Santo ao crente que as interpreta. São três dons, em cada grupo de três, o primeiro grupo é o grupo da inspiração, dons de inspiração. E o primeiro dom é o dom de línguas, o segundo dom de interpretação das línguas, e o terceiro dom de inspiração é a profecia. O que é profecia? A profecia, segundo o Novo Testamento, 1 Coríntios 14, é uma mensagem, pastora Sila, uma mensagem de Deus direta para alguém ou para a igreja. Essa mensagem é soprada, soprada, inspirada no crente. Você recebe uma mensagem para entregar à igreja, isso é profecia. E é interessante que o apóstolo Paulo, no capítulo 14 de 1 Coríntios, ele diz que todos podem profetizar um após o outro. E ele também diz que tudo seja feito com decência e ordem. E ele também afirma que o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. Não é o Espírito de Deus sujeito ao profeta, é o Espírito do profeta. O que quer dizer isso? Quer dizer as suas reações, as suas emoções, a maneira como você se comporta na hora da profecia, está sujeito a você mesmo. Se você pula, se você treme, se você chora, se você grita, isso são reações pessoais do profeta, suas no momento da inspiração. Não é o Espírito Santo que está produzindo isso. Não é. O Espírito Santo está produzindo a profecia, a inspiração. Se você vai manifestar comportamentos coreográficos, né, de pular, de dançar, de tremer, isso é você. E a Bíblia diz que o Espírito do profeta, as reações e ações do profeta estão sujeitos ao profeta. Se um pastor chegar e disser para um profeta, meu irmão, espere só um minutinho, só um minutinho. Ela tem capacidade de parar a profecia e esperar. Sabia? Paulo está dizendo isso, pastora Cida, porque a igreja de Corinto, ela era uma igreja mística. Era uma igreja muito influenciada pela cultura religiosa grega, de mediunidade, de receber espíritos, adivinhos, adivinhação, premonição. E eles, os gregos, ensinavam uma tal de possessão. Quando está profetizando, quando está, como é que chama, incorporado, você não tem poder. Paulo disse, a profecia não é isso. A profecia não é incorporação. A profecia não é possessão. A profecia não é um desligamento. O Espírito Santo não corrompe a tua capacidade de pensar. O Espírito Santo não restringe a sua liberdade. O Espírito Santo jamais te desmaia para entregar uma profecia. Profetas modernos estão fazendo isso para tirar de sobre si a responsabilidade da profecia. Mas a profecia é segundo a medida da fé. Como diz Romanos, a profecia é segundo a medida da fé. E isso quer dizer a responsabilidade também é do profeta. O profeta pode acrescentar, o profeta pode diminuir, o profeta pode entregar agora, o profeta pode deixar para entregar depois. Ele tem essa autonomia e essa liberdade dada pelo Espírito Santo. Porque não é incorporação, não é possessão, é inspiração. Inspiração é uma mensagem soprada, concedida e autorizada ao crente. Glória a Deus! Glória a Deus por isso! Então o profeta pode se acalmar, entregar a mensagem com mais calma, entregar diretamente. Eu já vi muitos profetas falando, falando línguas, falando línguas que misturam com a profecia e acabam se tornando um código difícil de decifrar. Não dá para entender o que ele quis profetizar. O profeta precisa amadurecer para entregar a profecia de maneira clara, direta, autêntica e cheia de autoridade. São dons de inspiração, dons de verbalização, dons que o Espírito Santo entrega a mensagem em línguas ou interpretação delas e profecia. Espero que você tenha compreendido alguma pergunta, pastora. Você queira fazer assim? Deixa eu abrir aqui. Eu fico assim, com relação a línguas, eu fico assim, entristecida com a forma que certos profetas utilizam o dom de línguas. Tem gente até gravando CD em línguas. Verdade. Tem gente dando aula no YouTube de como falar em línguas. Jesus amado. Entendeu? Eu já vi vídeos no YouTube ensinando a falar em línguas. Meu Deus. E eu fico assim, como é que pode isso? É. Se é um dom dado por Deus. Exatamente. Entendeu? E essa palavra, dom, pastora Cida, no grego é carismata, que significa manifestação. Toda vida que aparece aqui, ó. Toda vida que aparece dons, dons. Na realidade, a palavra é manifestação. A manifestação de discernir, Espírito. A manifestação de profecia. A manifestação de maravilhas, milagres. A manifestação de línguas. E se é manifestação, não é uma coisa que fica com você. Não é uma coisa que você tem controle. Vou profetizar a hora que eu quero. Vou falar línguas a hora que eu quero. Como a pastora Cida disse, há pessoas gravando CD, cantando em línguas, no estúdio. Línguas decoradas e repetidas. Isso aí, irmãos. Inclusive, o Luiz Eduardo nos enviou um vídeo. Sim. Inclusive, o Luiz Eduardo nos enviou um vídeo com uma cantora góspel cantando. O Luiz Eduardo nos mandou um vídeo de uma cantora cantando em línguas estranhas. O coro da música, a primeira frase, era em línguas estranhas. E não se deve fazer isso. São coisas espirituais. São coisas sagradas, manifestadas para a edificação da igreja. Né? Então, não tem como você ensinar. Não tem como você aprender a falar línguas. Não tem como você aprender a profetizar. Isso é o Espírito Santo que chega e sopra. Sopra. E isso, amados, não é como no Antigo Testamento, que a pessoa ganhava o paletó de profeta. A túnica de profeta. Ai, a sida profetizou, agora ela é profetiza. Não é assim. Todos podemos profetizar. Todos podemos falar em línguas. Né? Claro que se uma pessoa, o Espírito Santo usa mais vezes. Mas, comumente em profecia, ela vai ser conhecida como uma pessoa que é usada em profecia. Mas, ela não tem autonomia profética como havia no Antigo Testamento. Ah, vamos consultar a pastora Cida, porque ela tem o dom de profecia, ela vai profetizar. E eu vi muito isso. As casas das irmãs Marias, irmãs Antônias e Raimunda se enchiam de pessoas para orar na quinta-feira à tarde, ou na sexta-feira à tarde, na quarta-feira à tarde, para ouvir a profeta profetizar. E, às vezes, a profeta ficava intimidada, forçada, obrigada a profetizar, porque aquela multidão veio para ouvi-la profetizar. Né? E, às vezes, o Espírito Santo nem usava e ela dava um jeito de profetizar alguma coisa boa para alguém. E, aí, começam os descalabros que aconteciam na igreja de Corinto. E, por isso, Paulo está ensinando sobre os dons espirituais. Não quero que sejais ignorantes, irmãos. O segundo grupo de dons espirituais são os dons de poder. Os dons de poder. O que são os dons de poder? São dons de manifestação do poder de Deus. São três dons também. Que é o dom da fé, os dons de curar e o dom de operação de maravilhas. Vamos falar desses três dons. O que é o dom da fé? Essa fé é diferente da fé de Gálatas 5, 22. Em Gálatas 5, 22, fala de fé no sentido de fidelidade. Algo produzido pelo Espírito Santo na sua vida. Fé é dado. Fé é um dom de manifestação de poder. Quando vem aquela fé, dada por Deus, de um momento. Uma crença que abre portas, que abre mares. Uma crença que supera os relatórios, os prognósticos, os decretos. Uma fé que rompe a naturalidade. Há três anos e meio não chovia. E Elias chegou e disse, vai chover. Não havia uma nuvem no céu, pastor Asil. O céu estava limpo, azul. Não havia uma nuvem no céu. E ele disse, vai chover. Por quê? Porque Deus moveu ele na fé. Isso aqui não é uma fé que vem, assim, da experiência cristã. Não, não. Isso aqui é uma fé dada. É uma fé manifestada. É uma fé que vem do poder de Deus na vida do crente. Um dos homens na história da igreja mais usados no dom da fé se chamava George Miller, o apóstolo da fé. Aleluia. Né? Ele era um homem que mantinha muitos orfanatos e manteve um missionário na China chamado Hudson Taylor. Tudo pela fé. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha empresa. Mas ele tinha uma fé que movia as águas. Movia as pedras, movia as portas. Então, amados, essa fé como dom do Espírito, é uma fé que leva o pastor, leva o crente a falar, a decretar algo súbito, naquele instante, que é contrário a toda expectativa. Eu me lembro que uma vez, um pregador subiu no palco para pregar numa cruzada ao ar livre. Era noite, o céu estava nublado, a nuvem escondida atrás das nuvens escuras e começou a chuviscar, começou a chover fraco. As pessoas que estavam ali para assistir aquela cruzada abriram os guarda-chuvas. O que ameaçava chuva mesmo. E ele foi ao microfone e disse, fechem o guarda-chuva. Porque até que termine a terceira noite dessa cruzada, não choverá. Pastora Cida parou a chuva. As nuvens se afastaram, a lua apareceu. Não choveu na sexta, não sujeu no sábado, no domingo, não choveu na hora do culto. Mas quando terminou o culto, o pregador disse, apressem-se a chegarem em casa. Porque a chuva que Deus deteve agora vai cair. E choveu. E choveu. Isso é fé, irmãos. É falar, é agir de uma maneira sobrenatural contra tudo e contra todos. E dá resultados milagrosos, sobrenaturais. Um homem chegou para Eliseu e disse, o mau ferro do machado caiu no rio e afundou. Eliseu disse, onde foi? Foi aqui que caiu, algum lugar que caiu. Eliseu pegou um pedaço de pau. Foi a primeira vez na história científica humana que um pedaço de pau atraiu ferro. O pedaço de pau foi imantado, eletrificado. Aleluia. E atraiu o ferro do machado das profundezas do rio, ao ponto dele flutuar, agarrado naquele gravito. Isso é fé, irmãos. Fé, Moisés, mandar jogar farinha na água amarga de mara e a farinha tornar aquela água potável, doce para se beber. Aleluia. Pastor, esse dom de fé, ele é muito manifestado quando a igreja está começando a obra. Quando há muita contradição, quando há muita perseguição, quando há muitas portas fechadas e Deus usa o pioneiro, o apóstolo, o pastor. É um dom muito comum no apostolado, no bispado, em pastores pioneiros, em missionários, no campo missionário. Você vê esse dom de fé, irmãos, atuando de maneira grandiosa. Eu vi um pastor que foi missionário na África, ele ensinou, acho que não foi aqui na floresta amazônica, ele ensinou um índio a atirar com um rifle. Ele ensinou de manhã, irmãos. Quando foi no caizinho da tarde, uma onça pintada, eles estavam cortando algumas árvores, para esticar, construir um esticado numa cabana, e uma onça pulou de dentro do mato, em cima de um missionário, estava de costa para ela, não viu. O índio que tinha aprendido de manhã a atirar, pegou a espingarda, apontou, atirou. Com um tiro, ele matou aquela onça. Isso é impossível. O cara tinha aprendido de manhã, como é que ele consegue? Milagre. Movido pela fé daqueles missionários que estavam ali, irmãos. Daqueles missionários que estavam ali. Então, essa fé é uma fé de quem vai na frente. É uma fé de quem pisa nas águas do Jordão e vê ele passar e se secar. Pisa nas águas do Mar Vermelho e ele se abre no meio. É a fé de quem vai na frente. Aleluia. Outro dom de manifestação de poder são os dons de curas. E há uma coisa interessante aí, pastora, acerca desses dons de cura, porque eles estão no plural. É o único dom de 1 Coríntios 12, que a palavra dom está no plural. Dons de cura. Ou de curas. O que quer dizer isso? Porque há diversos tipos de curas. Há curas físicas, há curas psicológicas, há curas espirituais. E o Senhor, ele manifesta dons, manifestações de curas. Curas do corpo, curas de enfermidades físicas. Mas às vezes a enfermidade física tem raiz psicológica e a cura também alcança aquele mal psicológico, aquele mal emocional, da depressão, da ansiedade, do medo, do pânico. Os dons de cura também alcançam enfermidades espirituais, com raízes espirituais, com causas espirituais, de maldição, de pecado. Aleluia! Por isso que a Bíblia diz, se alguém enfermo, chame o presbítero. Ele ungirá com óleo. Se houver pecado, será perdoado. A cura espiritual. E o enfermo se levantará. E será curado. Aleluia! Glória a Deus! Os dons estão no plural, porque alcança todas as dimensões de enfermidades que há. Lá em Mateus capítulo 4, verso 23, a Bíblia diz que Jesus curava toda sorte de doenças e enfermidades. Doenças e enfermidades. Isso quer dizer que havia diferenças nas mazelas, nas doenças, nas enfermidades, nas epidemias que aconteciam. Naquela época eram doenças físicas, mas também espirituais. Eram doenças emocionais. Eram doenças da alma, daquelas pessoas. E os dons de cura têm essa amplidão, têm esse alcance, essa extensão. Outro dom de poder, de manifestação do poder, é a operação de maravilhas. A palavra maravilhas, no Novo Testamento e no Antigo Testamento também, ela significa milagre. Pastor, cura não é milagre? Em certo sentido, sim. Mas a palavra milagre, ela tem um sentido a mais do que a cura. Porque o milagre, irmãos, o milagre, o prodígio, ele é uma alteração da lei da natureza. Mas a cura não. A cura pode ser uma gripe, pode ser uma febre, pode ser uma pneumonia, pode ser uma AIDS. Pode ser um glaucoma, pode ser uma miopia, uma cegueira por catarata. Mas Jesus chega lá e cura. Mas e se a pessoa nasceu cega? Ela não tem enfermidade. Ela nasceu com defeito de fábrica. Só o fabricante pode desfazer. Pastora Cida, quem nasceu cego, precisa de olhos novos. Só o Criador pode fazer isso. Hoje em dia, há transplante de córnea. Mas a pessoa tem que se deitar, tem que tomar anestesia, tem que fazer. Precisa de um doador de córneas. Mas Jesus chega lá e... O cego nasceu cego, passa a enxergar. Isso é milagre. Isso é prodígio. Sabe? Uma mão curta. Nasceu surdo. Nasceu sem perna e a perna estica e se forma. Isso é milagre. Milagre, queridos. Isso é cinco pães alimentar cinco mil pessoas. Isso não é natural. Isso o homem não pode reproduzir. Cura. Cura pode acontecer através de um remédio, através de um chá, mas milagre não. Milagre nem a medicina consegue fazer. Prodígio, milagre, a medicina, o cientista não pode fazer. Só Deus. Só Deus. Andar sobre as águas. Transformar água em vinho. Um pastor me falou uma coisa, eu estudei química na Escola Técnica Federal, e ele me falou uma coisa e disse assim, pastor, a água não tem carbono. O vinho tem. O senhor sabe quanta energia é necessária para você quebrar a estrutura molecular da água e colocar carbono e transformar a água em álcool e esse álcool se transformar em vinho. É muita energia. É muita energia. Que milagre poderoso aconteceu dentro daqueles potes. Debaixo daquela tampa aconteceu uma fissão. Um átomo de carbono entrou na molécula da água, do oxigênio, e transformou as ligações moleculares a formar água em vinho. Isso é sonho dos alquimistas. Isso é sonho dos cientistas da Idade Média até hoje. Jesus fazia brincando. Milagre é isso. É impossível. É impossível. Ressuscitar uma pessoa que teve parada cardíaca tem um período de tempo que o médico pode ressuscitar. Tem um período de tempo que o médico pode fazer o coração voltar a bater e a pessoa viver de novo. Ressuscitação. Uma pessoa afogada teve parada cardíaca. O socorrista pode fazê-lo voltar. Dependendo do tempo de socorro. Ressuscitação não é milagre. A não ser que tenha estourado todos os prazos, todos os tempos necessários para a ressuscitação. É por isso que Jesus demora quatro dias para chegar no sepulcro de Lázaro. Porque havia uma crendice popular em Israel que a alma de uma pessoa ficava girando em torno dela três dias tentando voltar para o corpo. E eles acreditavam, pastora Sida, meus amados irmãos, que três dias depois da morte ainda era possível ressuscitar uma pessoa. Alguém que tivesse habilidade com o corpo, com os espíritos, podia ressuscitá-lo. Três dias. Jesus demora quatro. Quase perguntando aos judeus, cabalistas, místicos, dizendo ainda tem alguma alma rodando aí? Tem não. Ainda tem alguma possibilidade de ressuscitar? Tem mais não. Já cheira mal. Pois eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que cheire mal, ainda que não tenha alma rondando aí, voltará a viver. E, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Dom de milagre. Último grupo de dons espirituais. São os dons de revelação. Eu já ouvi muitas vezes, pessoa, pastor, existe dom de revelação? Eu digo sempre, não, não há só um dom de revelação. Tem três. Tem três dons de revelação. Quais são esses dons de revelação? O primeiro, pastor da Sida, é o dom de discernir espíritos. Discernir espíritos é uma manifestação de revelação de Deus. A pessoa está pregando, a pessoa está cantando, a pessoa tem um ministério. E o Espírito Santo te dá discernimento. Te revela. Essa pessoa não é de Deus. Ela não está fazendo isso por Deus. É discernimento de espírito. Às vezes, a pessoa está pregando uma palavra linda, maravilhosa. Mas o Espírito Santo te revela as intenções. Te revela os propósitos dessa pessoa, que não são divinos. Eu me lembro de um irmão que ia chegando na igreja. Igreja muito grande. E de longe ele viu um pregador. De longe. E o Espírito Santo falou no coração dele. Esse homem não é fiel. Esse homem não é da minha parte. E o pregador ficou, meu Deus, isso não pode estar certo. E aconteceu o culto e houve algumas coisas. Três meses depois. Depois, aquela pessoa que foi revelada ao pregador, que ele não era de Deus, foi preso pela Polícia Federal, tentando se passar por filho de um deputado federal. Se hospedando em hotéis cinco estrelas. A Polícia Federal foi lá pedir explicação a ele. Identidade e tudo. Quer dizer, você pode estar numa igreja e o Espírito Santo te revelar, te dar discernimento de espírito. Que aquela profecia não é de Deus, que aquela pregação não é de Deus, que aquele pregador... Eu já vi, irmãos. Eu já disse pra ela. Nós estávamos num culto. Tinha um rapaz rodando, sapateando, dando glória a Deus e revelando a um e a outro. E eu te disse, olha, esse cara não é de Deus. Lembra? Esse cara não é de Deus. Se ele vier pra cá, eu vou fazer ele calar a boca. E ele não veio, irmão. Ele olhou pra mim, mas não veio. E eu não tinha liberdade naquela igreja. E aí eu deixei. Uma semana depois, a irmã chegou pra gente e disse, não, ele estava... Ele estava se insinuando e dando em cima das irmãs na igreja. Quer dizer, foi preconceito meu? Foi porque eu queria ser melhor do que os outros? Não. Foi discernimento de espírito. Foi o Espírito Santo revelando que aquele ministério, que aquela pessoa não estava fazendo a vontade de Deus. Quais são os outros dois dons de revelação? Vou terminar com esses dois dons. A palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria. Eu vou falar dos dois porque estão intimamente ligados. Palavra de conhecimento. O que é isso? Palavra de ciência. Palavra de conhecimento. Pastora Cida, é um conhecimento que Deus te dá por revelação que de outra maneira você não obteria. Palavra de conhecimento é um conhecimento que ninguém sabe, só Deus. E ele te diz, e ele te fala. Quando Ananias e Safira veem, escondendo, escondendo um projeto pra enganar os apóstolos, Pedro diz, por que que vocês se mancomunaram, se ajuntaram para mentir ao Espírito Santo? Quem revelou a Pedro? O Espírito Santo. É um conhecimento antecipado. É um conhecimento sobrenatural, revelado acerca das coisas à sua volta. E a palavra de sabedoria, o que que é? Porque eu vou juntar os dois pra terminar esta palavra. Palavra de sabedoria é uma orientação assertiva, perfeita, inspirada, revelada por Deus. Sabedoria. Sabe aquela palavra que resolve todo o conflito? Duas mulheres chegaram pra Salomão e me disseram, é meu filho. A outra disse, não, é meu filho, é meu filho. Salomão disse, não tem problema. Coloque a criança aqui em cima, colocaram. Me empresta essa espada aí. Vamos dividir a criança metade pra uma, metade pra outra. Uma das mulheres disse, não, 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 entrega a criança a ela. A outra disse, não, tem que dividir, ela quer brigar, tem que dividir a criança. Salomão pegou a criança e deu pra aquela mulher que estava dizendo, não, 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 dê a criança pra ela. Abriu mão. Porque só uma mãe sentiria a dor de ver seu filho dividido pela ganância de uma outra mulher. Mas a outra mulher, cheia de rancor, disse, não é minha, não é sua. Olha a sabedoria. Palavra de sabedoria é isso, irmão. E palavra de conhecimento. Deixa eu lhe explicar. Lá no interior do Brasil, numa região de fazendas, havia uma igrejinha pequenininha, mas cheinha de crentes. E ela, o templo, o prédio, estava muito envelhecido, rachado, muita chuva naqueles dias. E eles estavam num culto pentecostal. Quando um profeta se levantou lá atrás, arrudiou a igreja e o pastor já ficou. Porque o pastor respeitava muito aquele irmão. Ele era um irmão muito equilibrado, muito maduro. E o irmão chegou e disse, pastor, Deus me deu uma palavra de conhecimento. Que o prédio vai cair antes de terminar o culto. Então, o senhor peça os irmãos para sair devagarinho. Não diga que o prédio vai cair, senão vai causar pânico. Diga que o culto vai terminar lá fora, debaixo de chuva. Tem gente pentecostal gosta disso. Aí o pastor falou, irmãos, nós vamos terminar o culto lá fora. O Espírito Santo está revelando que tem algo grande a fazer lá fora. Vamos sair devagarinho, vamos lá. Os irmãos... Quando o último irmão saiu, pastora Cida, o prédio tremeu e caiu. Se tivesse ficado, alguém tinha morrido. Quando os irmãos viram o prédio, o pequeno prédio da igreja, o prédiozinho da igreja, começaram a chorar. Todos choravam e diziam, meu Deus, e agora como nós vamos construir o prédio da igreja? Aquele mesmo profeta arrudiou os irmãos, foi lá no pastor. Se pastor, eu tenho uma palavra de sabedoria. E o pastor disse, por favor, dirija-se para a igreja. Ele subiu no escombro, no entulho do que restou do prédio da igreja. E o profeta disse, meus irmãos, quantos querem construir o templo? Todos. Nós queremos, mas, mas... Deus me deu uma palavra de sabedoria. Calculem quanto vocês gastariam no velório de vocês se Deus não tivesse dado o livramento. E entregue o valor para a construção da igreja. Eles entregaram, construíram um prédio três vezes maior do que existia antes. Isso é palavra de sabedoria. Que chega para resolver conflitos e propor soluções de maneira divina, celestial e revelada. Então, amados, não sejamos ignorantes, mas busquemos todos os dons, todos os dons, para que haja plenitude na casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus maravilhoso é esse! Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus, querido. Nós estamos terminando dialogando na palavra com muita alegria, com muito prazer, com muita satisfação. Oh, glória! É tempo de vencer. É tempo de... Vamos juntos adorar o Senhor, meus queridos. Nessa semana, esse final de semana vai ser forte. Nesse domingo vai ser tremendo. Aleluia! As lives, as programações, esteja junto. E essa semana, aleluia, promete. Promete muita bênção do céu. Queridos, nós vamos orar, agradecer a Deus. Pastora Cida se despede aí dos irmãos, em nome de Jesus. Bem, glória a Deus. A paz do Senhor para todos os irmãos. Cheira no coração. E ótimo final de semana. Aleluia! Glória a Deus! Queridos e amados, que Deus abençoe e tenha uma excelente semana. Cheia de bênção, de vitória. Nesse domingo, seja cheio da unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Amém? Um beijo no seu coração. Vamos orar ao Senhor. Pai querido e santo, graças te damos por todas as tuas bênçãos. Deus, que o Senhor repouse sobre cada um a tua unção. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e por todo o sempre. Amém! Aleluia! Fique agora com esse louvor maravilhoso aí da Niziane. Eu te escolhi! Rádio Pão da Vida Essa é a sua rádio Ligada em você Rádio Pão da Vida